Estamos de volta com os Donos da Bola e hoje o Dr. Michel da Oralcim não está comigo porque ele está atendendo você, nosso telespectador que ligou lá e aproveitou condições especiais. E na Oralcim ainda dá tempo de você voltar a sorrir, ainda dá tempo de se livrar daquela dentadura, daquela sua ponte móvel que atrapalha a sua vida e realizar o seu tão sonhado tratamento com implantes dentários e ficar lindão ou lindona ainda para o Natal, é verdade. E só depende de você. A Oralcim é a rede de clínicas número um em implantes dentários no Brasil e aqui no Vale do Paraíba com toda a sua equipe e qualidade que o Dr. Michel oferece para você e você pode confiar, tá certo? Com certeza você vai conquistar o seu novo sorriso porque na Oralcim ainda dá tempo de recuperar a sua autoestima e voltar a ser feliz. Então não perde tempo, em condições especiais para você que nos assiste, ligue agora 3909-2099, vagas limitadas, hein? 3909-2099, é só ligar e agendar a sua avaliação. Oralcim, a sua referência em implantes dentários e eu confio e você também pode confiar, tá bom? Vamos falar de handball, fase final da Liga Nacional. O Taubaté começa nessa quinta-feira até domingo a disputar as semifinais e também a final, todos os jogos lá em São Bernardo do Campo, Antônio Carmo. Primeiro jogo, quinta-feira, contra o Londrina, é semifinal. E depois, logo na sexta, outro jogo de novo, não dá tempo de descansar e tem, ó... Já foi assim semana passada aqui na correria, né? Exatamente. Foi sede, passou. Boa sorte, pessoal, do hand de Taubaté. O Carmo, a gente sabe que o Taubaté Handball é o atual campeão da Liga Nacional e precisa se manter nesse ritmo aí. Não conquistou muitos campeonatos durante esse ano, bateu na trave em Pan-Americano e tudo mais e agora precisa fechar o ano com chave de ouro nessa Liga Nacional, né? Então, a chance aí, André, se a gente viu no grupo lá ele com o Pinheiros, né? Ele passou pelo São Caetano e a final, a gente imagina que será de novo. Taubaté e Pinheiros. Taubaté e Pinheiros, né? E aí, boa sorte pro Taubaté. Primeiro precisa passar pelo Londrina, né? Aquela velha história de que não pode pensar no segundo jogo antes de eliminar o primeiro e é isso que vai ter que fazer, né? Exatamente. Boa sorte, então. A gente vai falar mais dessa partida do Taubaté Handball contra Londrina, semifinal da Liga Nacional. A você que nos assiste, quem aqui está no Facebook, muito obrigado pela audiência. Amanhã a gente volta meio dia e meia. Tchau, Carmo. Tchau.